Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xbet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal é Godoy1x, que agora te dá 200% de retorno no seu depósito, cara. É isso mesmo. Agora não é mais bônus em dobro, é 200%. Então aproveite já o nosso cupom Godoy1x, o link está na descrição do vídeo, também está no nosso comentário fixado. Acessem o 1xbet, baixem no celular de vocês. Na hora de realizar o seu depósito, aí você preenche com atenção lá Godoy1x para você pegar 200% de retorno no seu depósito e faça o seu palpite vencedor na 1xbet, link na descrição do vídeo, nosso comentário fixado, beleza? Galera, vamos falar aqui de um jogador que o pessoal assim pouco acaba valorizando pela função, né? Porque aquilo não faz gol, não faz assistência, não sai no dia seguinte nos programas esportivos e vai passando despercebido, o cara tem jogado muito bem, né? Vamos falar sobre ele só antes, trazer só para vocês uma informação importante, que é sobre uma atualização que haverá no patrocínio do Flamengo. Na próxima quinta-feira, o conselho do Flamengo vai entrar em votação, minha opinião, será aprovado. O Flamengo vai ter ali um reajuste no seu patrocínio, Master, e com isso terá o maior valor de patrocínio da sua história. A empresa Pixbet, ela é patrocinadora Master do Flamengo, vai ter ali uma atualização no valor. De 85, desse ano, milhões, vai passar para 105 milhões. Então, temporada de 2024, 105 milhões. A temporada de 2025 será 115 milhões. Na temporada de 2026 e na temporada de 2027, 125 milhões em cada uma. Totalizando, então, nesses quatro anos, 470 milhões. Será, então, o maior valor já arrecadado do Flamengo de patrocínio Master ao longo aí da sua história. Beleza? Vamos, então, ficar de olho nessa atualização. Quinta-feira, então, terá a votação. Certamente, no vídeo de sexta-feira, eu já atualizo vocês com a provável confirmação e aprovação do Conselho do Flamengo. Fechado? Aí, sim, vamos falar agora do Alan. Por quê? O Alan aproveitou, né? Essas oportunidades que teve, acabou tendo essa sequência, né? Pela ausência aí do Eric Pulgar. E, mais recentemente, nos dois últimos jogos, coincidentemente, né? Nos jogos que o Flamengo jogou melhor, que seus companheiros também acabaram ali jogando melhor. Ele foi uma peça muito importante. Sendo, especificamente, no último jogo, contra o Bolívar, se nós considerarmos a importância dos atletas, a importância como o time jogou e tudo, ele foi um dos melhores jogadores do Flamengo em campo. Ele jogou muito bem o Alan. E aí tem uma... que é dele, né? Movimentação. Ele é um atleta de muita movimentação. Deu muito certo essa dobradinha dele com o De La Cruz. O De La Cruz também é. É um jogador dinâmico e, me parece... parece não, é nítido, né? Está melhor fisicamente, né? Até está conseguindo, está levando essa temporada melhor, sem lesão, tendo sequência, vai atribuindo mais confiança no seu futebol, né? Vai resgatando, né? A sua confiança. Então, está muito bem. Está percorrendo bastante distância em campo. Está conseguindo chegar, está conseguindo diminuir o espaço. E eu vou mostrar para vocês algumas imagens que a gente fez no Maracanã. E eu vou pedir para vocês observarem o Alan, porque é curioso que, assim, ele vai e ocupa os espaços. Ele está sempre, normalmente, né? Na direção da bola, enquanto o time está atacando, ele está defensivamente, já está fazendo ali as coberturas. Então, ele vai fazendo ali um papel interessante para ajudar nesse equilíbrio, infelizmente, pela função. Não é tão valorizado assim, né? Porque não é um atacante, não é um meio atacante, não vai ter assistência, não vai ter gol. Mas é um jogador que tem sido muito importante para esse Flamengo dos últimos jogos, um Flamengo positivo, né? Aqui, ó, vamos começar com o Alan nessa jogada aqui. Normalmente, ele sempre fica ali mais próximo, né? Na saída de bola. Ele foi lá, abriu para o companheiro dele, lá o De La Cruz. E ele vai indo, cara. Chegou ali, ó, no círculo central, enquanto o Flamengo vai ali trabalhando. A bola ali foi aberta no lado esquerdo. E aí, ele, ó, ele chegando ali, ó. Ele que vai entrar na área agora. Vai pegar a segunda. Aí, ele aí, ó, recebendo. Tentou fazer lá o cruzamento na segunda trave. Saiu ali o goleiro. Vai acompanhando, ele vai acompanhando a bola. Então, vai sempre mapeando. Por isso, está participando mais. Está melhor também fisicamente? Ele vira uma opção de retorno. Ou a segunda bola, normalmente, observem isso. Normalmente, na segunda bola, ele está inteiro. O Flamengo está atacando. Perdeu a posse da bola. Segunda bola, vai começar o contra-ataque. Está lá, aparece o Alan. Está mais inteiro no jogo, né? Está mais vivo no jogo, né? Acaba tendo mais presença. O... Esse é no primeiro tempo. É, também é ali no primeiro tempo. A gente vai ver aqui a movimentação aqui dele. Aí, é ele aí que vai dar essa clareada ali, ó. Para o lado. E aí, ele vai embora. A ultrapassagem lá. É que ninguém pegou ele aqui, ó. Ele passou livre, cara. Ele passou livre aí. Boa jogada aí do De La Cruz, tentando ele por dentro. Era a tabela ali com o Arrascaetão. Boa jogada aí do Flamengo. Acabou dando mole ali no final. Ele foi lá, pegou. E aí, ele acaba circulando bastante o campo, né? Do lado direito. Conseguiu. Abriu lá para o De La Cruz. Viu lá o espaço vazio. Ele não é tão ofensivo assim, né? Mas ele foi lá, ocupou lá o espaço. Depois o De La Cruz foi por dentro. Combinou, porque eles são ágeis, né? E aí, combinou bastante. São bem dinâmicos, né? Aqui, ó. Outro lance aí do Alan. Aí, o próprio Alan começa a jogada. Aí, ele vai fazendo balanço, ó. Observa só. A bola está lá na direita. Ele foi lá para a direita. Foi lá para a direita. Olha lá. Ele está sempre ali perto, ó. Dessa segunda bola. É o próprio, né? O que ele disputou. Dando esse chutão para cima. Aí, belo domínio aí do Pedro. Que é a tentativa. E é muito curioso isso. Porque, conforme a bola, para onde a bola vai, ele já vai buscando, né? Aquela vigilância. Ele não está nem participando diretamente da jogada. Ele não está participando. Quando a gente está no estádio, eu acho que fica mais claro isso. Então, para a galera, normalmente, que tem a possibilidade, a oportunidade de acompanhar um pouquinho mais o Flamengo no estádio. Eu acho que vocês vão saber mais ou menos o que eu estou falando. Porque fica bem claro. Na televisão, aquilo. Não dá para perceber. E aqui, a gente tenta reproduzir com as nossas imagens. Eu acho que aproxima vocês da realidade. Mas o que acontece é o seguinte. O Flamengo vai sair jogando. Normalmente, ele está centralizado, né? E aí, tem os dois aqui. É o que o Flamengo tem que caprichar mais, né? E aí, conforme as jogadas vão acontecendo, foi lá para o lado direito. No estádio, você percebe-se bem. Aí, ele vai e começa a dar uns passinhos laterais. E ele vai e fica na cobertura da bola. Lá atrás. Mas é como um apoio. Dificilmente ele fica à frente da linha da bola. Como aquela jogada que eu trouxe para vocês. Eu até mostrei porque é algo assim. Não é uma referência do seu jogo. É bem atípico. Ele fica à frente da linha da bola. Ele sempre fica atrás da linha da bola. E aí, houve a inversão. Aí, ele vai e começa. Ele vai navegando na horizontal, né? Aí, vai para o outro lado. Perdeu a posse da bola. Repara. O Allan vai tentar dar esse combate para diminuir esse contra-ataque. E aí, por isso que exige esse cara... Essa dinâmica desse cara. Essa velocidade. E fisicamente. Fisicamente. Por isso que os números dele, né? Ah, percorre quantos quilômetros e tal? É alto. Porque por mais que ele não tenha essa participação direta ofensiva. E a gente não observe tanto o Allan Campo. Essa participação dele... Essa movimentação dele sem bola. Ela é muito importante. Não vou aqui usar muita terminologia. Mas tem, academicamente. Vamos dizer assim, né? Tem. Em Portugal, fala sobre bascular. Eles usam o termo de basculação. Que é você fazer, né? Como se fosse um para-brisa. E é exatamente isso que ele faz. O time vai atacando e ele vai acompanhando. Beleza? Vai fazendo essa sombra defensiva, né? Outro lance. Vamos lá. Aqui o Flamengo pelo lado. Tentou por dentro. Tirou ali a... Ah, vou mostrar para vocês o mapa de calor também desse. Que aí fica bem maneiro. Bem claro aqui qual é da... Movimentação do jogo. Aí o Delacruz, que já estava ali perto dele, era o Allan. Aí vem o Gerson. E aí vem a dupla. Olha lá. Ele está um do ladinho do outro. Olha lá. E ele vai lá para se aproximar também. A próxima opção. Está sempre ali na... Se vocês observarem, está sempre na direção da bola. Olha, a bola está vindo aqui para o lado esquerdo. Olha lá. Vem ele, olha. Percorrendo pelo meio. Acaba sendo um jogador que é assim. Tem que estar bem fisicamente, porque não pode ficar parado. Olha, como eu falei. Perdeu a bola, né? Cebolinha. Olha quem já estava próximo ali. O Allan. Até recebeu. Clareou para o Delacruz. Pô, ficou nítido, né, cara? Acho que essa jogada foi boa, né? Para ilustrar um pouquinho do que a gente estava falando. É o gol do Flamengo, né? O gol do Ayrton. Acho que ficou claro ali, né? Tu vê, o Cebolinha foi, tentou o drible. Quando o Cebolinha vai perder, quem já se aproximou ali foi ele. E aí ele encontrou já o Delacruz. Então ele está sempre nessa vigilância, né? É o guarda-costas. É isso, né? É sempre o guarda-costas. Galera, não esqueça de deixar o like de vocês, que é muito importante. Não esqueça de deixar a curtida de vocês, que é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho, beleza? O amigo Rubro Nucra ainda não está inscrito. Se inscreva aqui no nosso canal. Também é de muita importância aqui para a gente. Vamos embora, vamos juntos aqui acompanhar as notícias, informações, análise e opinião. Mapa de calor desse jogo, que foi os lances que eu trouxe aqui para vocês, é isso aqui. Aí que beleza. Beleza? Aí, ó. Lado direito, lado esquerdo, campo defensivo, campo mais ofensivo. É interessante que a movimentação do campo ofensivo acaba sendo uma sem bola, porque é muito mais de vigilância. Então está aqui, ó. Mapa de calor disso aí que a gente traduziu e mostrou para vocês. Muito maneiro, né? Movimentação do cara sem bola, quase um pouco despercebido. Pô, no dia seguinte não tem aquela repercussão, porque não deu o gol, não deu a assistência. Mas foi um cara que aproveitou essa sequência. Possivelmente agora o Eric Pulgar vai retornar. Vamos ver como vai ser aí a dinâmica do técnico Tite. Mas ele aproveitou e nos jogos que o Flamengo foi bem, ele foi muito, mas muito bem. Até um dos melhores em campo na partida mais recente. Um grande abraço a todos vocês. Continuem se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Deixa o like. Não se esqueça, rapaz. Não se esqueça de deixar o like. Tamo junto. Um grande abraço a todos e valeu. Um grande abraço a todos.